Olá, meu nome é Cláudia Jage, eu sou advogada, tenho 46 anos, conheci a Silvia pela minha tia Marisa Férez, que eu amo, e foi muito revelador. A visita da Silvia foi incrível porque a Silvia esteve em minha residência e, de fato, eu tinha muitas coisas erradas, vamos dizer assim, para o Feng Shui, e a Silvia logo, de cara, já viu algumas coisas que estavam fora do lugar ou em lugares errados. No meu próprio hall social, eu tenho dois elevadores que servem ao meu hall social e eu tinha um espelho de frente para o outro e a Silvia me explicou, um espelho não pode refletir o outro, então eu os mudei de lugar, eu coloquei os dois de forma inclinada. Na área da prosperidade, eu tinha essa saída pelos elevadores e a Silvia me auxiliou, a gente colocou espelhos na parte interna, a gente fez algumas curas na minha sala de estar, onde a família fica bastante. Eu tinha muitos quadros de uma pintora que eu gosto muito e são mulheres sozinhas e realmente são mulheres, uma tocando um violino, a outra um piano e eu, de fato, sempre fiz tudo muito sozinha e a Silvia me aconselhou a colocar esses quadros na área do sucesso. Eu os mudei e algumas coisas que estavam realmente paradas na minha vida, uma delas, o meu casamento, que já não vinha bem, eu vivia muito sozinha com a minha filha, foi uma guinada, entrou a pandemia, eu fiz as curas que a Silvia me indicou, os espelhos, os quadros, os quadros certos, as cores certas nos ambientes corretos, o meu quarto de casal estava cheio de imagens de santinhos, muitas fotos da minha filha e a Silvia me indicou, então daí em diante eu tirei os santinhos e fiz um altar para eles fora do quarto. As fotos da minha filha coloquei num outro quarto que ela brinca, que é aconselhável para a área da família, então os porta-retratos foram parar lá e a área da criatividade, a minha filha estava certinho, minha filha fez muitas artes, muitas pinturas e ela é pequena, tem 10 anos, então eu coloquei, eles já estavam no lugar certo, isso foi bacana e realmente eu acho que foi uma revelação, eu intensifiquei isso e ela foi colocando cada vez mais e ela tem esse lado de criatividade bem intenso e após a pandemia, agora, nesse momento, eu me divorciei, então eu estou num momento de renovação, com muito empenho, eu estou tentando já fazer uma reforma no apartamento novo que nós compramos, seguindo a minha vida, a minha nova profissão, que dali em diante eu tive certeza, a Silvia me aconselhou a colocar esses quadros das mulheres e eu tive mais certeza, eu estava com muita dúvida na área, eu faço design de interiores, eu vi que realmente é isso que eu gosto me deu um up, foi um incentivo e eu sigo agora nesse lado, nessa área, com outras especializações que eu também estou fazendo e pretendo fazer, algumas novas, divorciada, já com coisa que estava pendente, parada, tudo resolvido, então eu me sinto com mais força para seguir o meu rumo, o meu dom, as minhas vontades, eu me sinto mais feliz, as energias estão renovadas e serão cada vez mais renovadas, agradeço demais a Silvia com esses apontamentos, com as curas que foram feitas e com essas novas energias que realmente me impulsionaram bastante e que a gente continue aí sempre juntas, pretendo, a Silvia vai ter que me aguentar ainda mais um tempo, ela é como se fosse uma mentora para mim, sou muito grata e muito feliz por ter conhecido a Silvia, indico para todas as pessoas que eu amo. Então, vamos lá.